Vídeo de trucos mais engraçado É isso que eu quero ver, meu Do nada, mano, mas depois eles vão se abraçar, olha a magia do truco Olha lá, olha lá, a magia do truco Estão se abraçando já, velho Os caras ganharam, velho, e saíram da mão E foi assim que meu pai conheceu minha mãe Caralho, não foi possível, velho Esse aqui que eu queria achar Olha a mágica, olha o que acontece com o ser humano, principalmente com o homem Mas não é só o homem, porque tem... Aqui, ó Truco 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 Cai! Chega a puta! Aí, ó Nossa Eu queria o zeneiro Cai! Como um cai bendado, você nunca mais volta a jogar truco, rapaz Cai! Agora o homem se transforma Você fala truco, liga uma chave no cérebro do cara, assim, mano Que não tem como Dois! 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 Mata o Zap, porra, é simples. Caralho, velho, não dá, velho, não dá. Tá doendo o meu rosto, eu tenho que parar de ver vídeo de truco, velho. Não dá, velho. Olha isso, velho. O cara não para, velho. Porra, na mecânica, isso aqui que é raiz. Os caras estão na oficina jogando, porra. Come o três, come o três, filha da puta. Come o três, filha da puta. Come o três. Esse aí ficou puto, esse aí ficou puto. Come o três, filha da puta. Quase chutou a cara do cara de chapéu ali, velho. Come o três, filha da puta. Come o três. Da hora, mano, é que o cara pode dar o chilique que for, ninguém fica... O povo só ri, o povo que tá em volta só ri, ninguém fica preocupado, velho. O cara pode tá dando tiro nas pessoas, velho. Foda-se. É no truco. Truca, seu bosta! Você não fala gols comigo, guri. É no truco, você ganhou a sua galinha do caralho. Caramba, ele é assim. Vai, 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 vai. Mostra a sua galinha. Sai na mesa, Playboy. Sai do 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 Playboy. Ah, meu amor. O Playboy soltou, mano. Sai do Playboy. Ah, meu amor. Ah, velho, vou junto. Muito obrigado pelo Subprime, meu querido. Seja muito bem-vindo. Receba a sua mamada. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por patrocinar esse conteúdo de merda. Eu não tenho mais. Não tenho mais. Vem o copo lá, então. Vem o copo lá, então. Vem o copo lá, então. Vem o copo lá. Vem o copo lá. Tu, filho. Sai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Olha, mano. Olha a velocidade, mano. Olha a velocidade. O cara fala truco. É como se, mano, tivesse falado da mãe dele. Não tem nada. Não tem nada. Sai de palma no ar. Ah, mano. O bagulho é entrar na fria. Caralho, que thumb bizarra é essa, velho? Nossa, cara. Vamos embora. Já me enganou, Felipe. Já me enganou. Mano, muito obrigado a todo mundo que ficou aí antes dos vídeos de truco. Mas agora, as próximas 24 horas, aí vai ser vídeos de truco mais engraçados. O que é que tu é, senhor? Não perde, não perde. 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 Que isso? Que isso? Mãe, tem que ver de novo isso aqui. Acelerado. 2x. Gato é o demônio, piazada. Gato é o demônio. Porra, mas aí não vai quebrar. Olha o jeito que os caras vão jogar truco, mano. É óbvio que ia quebrar, velho. Vai orando mil graus. O truco tem que ser feito num lugar que dá pra bater, cara. Bater com a maior força que existe. O cara vai fazer no piso. Eu quero ver quebrar a mesa no meio. Caralho, olha o jeito que o cara levanta, mano. Já na pose. Tipo Kratos, mano. Eu quero ver quebrar a mesa no meio. Olha isso. Ah, caralho. Filho da puta, boiadeiro. Vai jogar truco aonde agora? Agora joga no chão. Quantas mesas já foram quebradas, mano. Por causa desse jogo de cartas. Coitado das mesas, mano. Um holocausto de mesa. Ao palho. Truco. Se não matar esse quadro agora, como é que faz? Esses velhos não podem jogar truco, mano. Imagina. Porra, por que, velho? O maior momento de emoção da vida de um homem não é quando o seu filho nasce. Ou quando você descobre a primeira punheta. É quando você tá com um zap e o cara pede truco. E aí você tem o prazer de gritar seis. E aí você tem oitenta anos de idade. E acontece um bagulho com você, um bagulho desse com você, você não nem tem reação. Você só cai duro em cima da mesa. Aqui é zap. Isso aqui, mano. Zap móveis. Não tem de porra nenhuma. Agora que a gente viu o vídeo de truco, tá na hora de ver quebra de asa. E aí você tem o vídeo de truco, tá na hora de ver quebra de asa, tá na hora de ver quebra de asa, tá na hora de ver quebra de asa.